Olá meus amores, eu sou a Léo e sejam bem-vindos ao meu Mundo Simplê Há alguns dias atrás eu comprei umas panelas Gold Chef Fiz um unboxing sobre as panelas, assim como eu recebi, como foi, tudo certinho Caso você não tenha visto ainda, vou deixar o link aqui no card E hoje eu vou testar essa panela em primeira mão Essa Gold Chef, vamos ver se ela funciona exatamente como diz na propaganda Diz que não precisa pôr nenhuma gotinha de óleo O que eu vou fazer? Vou fritar um ovo Vem comigo! Essa panela pode ser usada no fogo, no forno, aquele fogão de indução Eu vou usar ela hoje aqui no fogo tradicional, normal Ela demora um pouquinho mais pra aquecer, porque o fundo dela é triplo Vamos esperar só um pouquinho pra aquecer e eu colocar o ovo Vamos tirar a prova dos nove e vou pôr aqui no cantinho Eu vou tampar, porque eu gosto da gema não muito mole Pra cozinhar a gema também A gema já tá bem durinha do jeito que eu gosto Agora vamos só ver se colou, se tá soltinho Lembrando que eu não coloquei nada, nada, nada de óleo Gente, olha Queria mexer assim e ele dançar aqui Não tô conseguindo fazer isso, mas olha aqui Tá muito soltinho Mesmo que eu deixei dar uma queimadinha embaixo, porque eu gosto bem durinho Não corre Mas, de fato, faz o que promete Essa foi a primeira impressão que eu tive com essas panelas Gold Chef Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreva no nosso canal Deixe o seu joinha Ative o sininho pra não perder nada que acontece por aqui Beijos E até a próxima Música 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 Legenda por Sônia Ruberti